A competição foi mesmo um sucesso. E aí a gente fica naquela pergunta agora, será que teremos mais edições do Open? Deixa eu fazer essa pergunta para quem é autoridade lá no Praia Clube. Aldelino Machado, diretor de esportes, está aqui com a gente. Sr. Aldelino, vai ter outras edições do Open de futsal do Praia Clube? Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Sem dúvida, é o que nós esperamos e, com muita vontade, nós pretendemos melhorar e trazer algumas novidades para o ano que vem. Essa competição, o Open de futsal, nós, no intuito de resgatar a tradição do futsal do Praia Clube, nós fizemos um modelo novo e algumas inovações, assim como convidar equipes e atletas não praianos para participar do nosso campeonato, que era o antigo campeonato interno. E como foi visto e colocado aí nas imagens, foi sucesso absoluto. Por que não renovar o ano que vem e trazer novamente essa competição que foi sucesso? Aldelino, nós estivemos lá, TV Vitoriosa, em todas as rodadas, trazendo aí os lances, trazendo os gols, tudo de bacana que aconteceu nesse Open. Qual que é essa sua avaliação também do que aconteceu? Está com base no que a gente mostrou, com base no que você acompanhou por lá. Deu para dizer que deu tudo certinho, do jeito que vocês esperavam? Graças a Deus, sem dúvida, tudo começa pelo termômetro do nosso associado, da torcida propriamente. Nós tivemos vários comentários, opiniões, opiniões essas que nos levaram, assim, a total satisfação com a realização desse evento. Então, esse é o motivo maior para que o ano que vem nós façamos a repetição dessa competição em uma estrutura um pouco mais valorizada, um pouco maior. E existe aí um objetivo que nós devemos somar também. Esse ano, como eu disse, foi um laboratório, um piloto. O ano que vem nós temos o desejo de voltar com a nossa equipe principal do futsal. A equipe do Praia, que tanto bem representou o nosso clube, a nossa cidade, conquistando títulos regionais, mineiro, duas competições que nós somos campeões mineiros na categoria principal, e em competição nacional também. Então, esse é o objetivo principal. Daí, partindo disso, a gente tem a oportunidade de estar observando novos valores e somado àqueles que são feitos e oriundos das categorias de base, que é uma referência não só em Uberlândia, como no Brasil, no Brasil de forma geral. Olha, certamente você fez o coração de quem é amante do futsal bater mais forte agora, levantando essa bola aí do retorno da equipe principal no Praia Clube. Como que está isso, Odelina? A gente sabe que não é muito fácil, que exige toda uma questão de gasto, de planejamento financeiro, as competições não são baratas, tem viagens. Como que está esse planejamento para isso? Não resta dúvida, esse é o grande fator de dificuldade, mas eu acredito que, como você disse, a gente lida com uma categoria que os amantes estão esparramados por todo lugar. Então, nós temos certeza que nós conseguiremos, vamos buscar esses recursos através de patrocinadores, de incentivadores do futsal. E o objetivo principal é, na segunda edição do Open de Futsal do Praia Clube, a gente já está com um projeto pronto para o retorno da nossa equipe principal também. Coisa boa. Odelina, a casa agradece aqui a sua participação e parabeniza também pelo excelente campeonato e a gente está junto aí. Sem dúvida. Nós também damos a recíproca, a TV Vitoriosa, onde nós tivemos a oportunidade de ter uma cobertura maciça realmente de vocês durante todo o evento. Muito obrigado. Coisa boa. Até aí, pessoal. E aí, pessoal.